Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas do Borei Fado BBB 22. Evi explica o porquê de não ter dormido com Natália ontem. Tem que segurar a barra. O brother membro motiva para não dividir a cama com Natália. Imagina até mesmo para vocês que estão compartilhando aqui. No quarto, Evi fala sobre ir para o edredom com Natália no BBB. E João pergunta ao brother, Ei, por que tu dormiu aqui? Ah, por que, pô, não tem como isso aqui virar um motel. Expliquei. E a Esvô rebate, achei que estava tudo certo o nosso trato. Não, não tinha como virar isso aqui um motel, Esvô. Tem muita gente assistindo, criança, família. Tem que segurar a barra aí, senão parece que estou na minha casa. Imagina até mesmo para vocês que estão compartilhando aqui. Imagina todo dia. Não consegue, então, dormir sem, né? Pergunta a Esvô. Se estiver em um dia normal, nada tiver acontecido antes, beleza consigo. Mas, ontem, vocês viram que o negócio foi pesado, né? Para mim. Não iria conseguir, gente. Eu não sou de ferro, diz a Evi. E aí, pessoal? A Evi está certo? Afinal de contas, tem muita criança assistindo. Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.